Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, vamos falar sobre tecnologia. Atendendo a vários pedidos de vocês lá no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, é arroba cheirum, tá no bloco de informações e tá passando aqui na tela. Eu venho contar pra vocês um pouquinho sobre este relógio aqui, que até tá com uma notificação do meu Instagram. Esse relógio aqui que é o Smartwatch P70, desde quando eu comprei e comecei a usar, muitas meninas me mandaram mensagem lá no Instagram, perguntando qual que era o modelo, se eu estava gostando, enfim, então venho contar pra vocês um pouquinho sobre ele. E eu vou começar mostrando a caixinha, gente. Ele vem nessa caixinha aqui, nessa caixinha preta, o meu, como vocês viram, é o modelo rosa, então vem a informação da cor aqui do lado. E pra quem já quiser saber, eu comprei no Mercado Livre, eu compro quase tudo no Mercado Livre, eu amo essa plataforma de vendas, muito confiável. Enfim, eu paguei nele R$212, tá? Você pode dividir em 10 vezes, até 12 vezes, se eu não me engano. Ele é o P70 Pro, porque tem o P70 normal, que é a primeira versão. Muda algumas coisinhas, na verdade, eu acho que só muda o layout, um dos layouts que esse tem e o outro não tem, e eu preferi esse, tá? Então, se você pegar o P70 normal, ele é um pouquinho mais barato, ele tá entre R$170, R$180, tá? Pra quem não sabe, um smartwatch é um relógio inteligente, né? O primeiro lançado, se eu não me engano, foi o da Apple, né? Que é o Apple Watch. Depois, várias marcas começaram a se inspirar no Apple Watch pra poder criar o seu, né? Então, temos aí a Xiaomi Comiband, temos a Samsung, que também tem o seu modelo de smartwatch, enfim. Esse é o P70, e eu vou mostrar pra vocês como que vem na caixinha. Então, gente, ó, como vocês podem ver, eu tô com essa pulseira aqui, que é a pulseira de silicone, mas ele também vem com a pulseira milanesa, que é essa pulseira aqui. É aquela pulseira metálica, que todo mundo gosta, que é uma pulseira um pouquinho mais elaborada, uma pulseira um pouquinho mais chiquetosa, né? Ela tem esse imã, ó, aqui é de imã, que é o que gruda. Eu ainda não usei ela, mas eu já tive a Mi Band 4, então eu sei que é super confortável, tá? E adoro essa cor, adoro essa pulseira, então, veio com ela já, não precisei comprar. Essa película aqui vem no relógio, eu tirei, e ele veio ligado, tá, gente? Então, eu tirei ela quando chegou aqui, pra poder usar o relógio, obviamente. E aqui embaixo vem o pininho da pulseira, pra você poder encaixar. E vem o manual de instruções, né? Que ele tem aqui em inglês, espanhol, e se eu não me engano, alemão. Não vem em português. Esse daqui é o código pra você poder baixar o aplicativo na Play Store, tá? Que é o DaFit. Eu não vou conseguir mostrar ele pra vocês, porque ele está no meu celular, que está gravando este vídeo, tá? Mas é um aplicativo super fácil de mexer, não tem dificuldade nenhuma, muito fácil mesmo, todo em português, então, tá? Se vocês pesquisarem também, vocês vão conseguir achar sobre o aplicativo. E o relógio tem várias funcionalidades que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Não é muito difícil de mexer, não é difícil de instalar, tá? Bem facinho, todo em português, então, é ótimo, tá? Essa é a caixinha, vou deixá-la aqui do lado. Ah, e eu não mostrei pra vocês o carregador, porque eu já carreguei ele uma vez. O carregador dele, ele tem esse cabinho, né? Que é USB, você conecta direto no computador. Eu não conectei na tomada, porque eu fiquei com medo de queimar o relógio, eu já ouvi várias pessoas e vi vários vídeos falando que não é bom você conectar direto na tomada, porque é uma voltagem diferente, então eu conecto direto no computador. Não sei ao certo o que é verdade e o que não é, mas por via das dúvidas, né? E, gente, ele é por indução, ó, você coloca aqui e ele gruda. Não precisa desmontar o relógio, tirar as pulseiras, né? Como na Mi Band 4, Mi Band 4, que eu tinha, e daí pro meu namorado, eu tinha que tirar ele, tirar do corpinho, tirar da pulseira pra poder conectar o carregador, e esse daqui não, é bem facinho, é só você plugar aqui e já tá tudo certo. Então, vamos ao relógio. Ele está, gente, no brilho máximo. Esse é o primeiro layout, é o primeiro layout, não. Esse é o layout que eu acredito que não tenha no P70 normal, só tem no P70 Pro, tá? Por isso que eu escolhi esse daqui, o Pro, paguei um pouquinho mais caro, mas é exatamente por causa desse layout que eu achei ele muito lindo. E aqui, ele não é touchscreen na tela toda, tá, gente? Gente, ele tem um botão, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele tem um botão tátil aqui embaixo, que é só nele que você pode clicar pra poder, né, selecionar as opções do relógio. Então, a tela dele inicial é essa, e você clicando aqui, deixa eu achar, aí, ele vai pro menu, né, pras opções. Então, aqui tem esportes, aqui tem o monitoramento do sono, vocês estão vendo que a luzinha verde tá piscando ali atrás, ele tá medindo os batimentos cardíacos. Aqui tem os batimentos cardíacos, né, que ele tá fazendo isso agora, porque eu coloquei pra medir de tempo em tempo. Aqui tem monitoramento de exercício, monitoramento de pressão arterial. Aqui, oxigenação do sangue, aqui a temperatura, as mensagens, né, as notificações. Aqui, obturador de foto, então, você coloca na câmera do celular, aperta aqui e consegue tirar foto pelo relógio. Aqui, o controle de música, né, o player de música, que ele também controla as músicas por aqui. E aqui, as configurações. Então, eu vou entrar com vocês em cada um agora. Aí, você dá um clique, ele volta pra tela inicial. Eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que eu já falei, ele tá no brilho máximo, tá? Então, esse é o brilho máximo, depois eu vou mostrar pra vocês o mínimo e o máximo. Vamos entrar no sono. Aqui, ele te dá um resumo, na verdade, você não consegue nem entrar. Um resumo de quantas horas você dormiu, sono leve, sono profundo, é o total de horas de sono. Aqui é o monitor de batimentos cardíacos, né, monitoramento. Você clica, você segura, pressiona e segura. Ele começa a medir. Vocês estão vendo que a luzinha verde estava piscando aqui. Ele estava medindo. Eu coloquei, se eu não me engano, de 5 em 5 minutos pra monitorar. Aqui é o monitoramento de exercícios. Então, aqui você tem vários exercícios. Tem o andar, tem o correr, tem o ciclismo, corda, né, pular corda, badminton, basquete, futebol, natação. Se você segurar apertado em qualquer um, como no retorno, você seleciona o monitoramento desse exercício, ou no retorno você volta, né, pro menu. Aqui nós temos pressão, né, arterial. Você segura apertado, ele começa a medir. Ó, ele já tá ficando verdinho aqui. Aqui ele parou, ó, tenta de novo, porque ele identificou. Se vocês viram a notificação, é daquele modo que aparece. Ele identificou que eu não estou com ele no pulso, tá? Então, não consegue medir. As notificações estão aqui, o meu... Deixa eu voltar. Aí, oxigenação do sangue, você segura apertado, ele começa a medir, ó, tá piscando. Aqui deu 80 de novo, porque ele identificou que não está no pulso. Aqui a temperatura. Aqui as mensagens, né, onde ficam as notificações. Então, consegue ver, ó. Ele tá procurando novas mensagens. Aqui você consegue ver e ler algumas. Ó. Então, ele aparece as três últimas. Aqui o obturador, né, se eu apertar aquele... Como eu tô na câmera, ele vai bater uma foto. Então, não vamos clicar. Aqui é o player de música. Você clica, segura apertado. Opa. Segura apertado. E ele vai nas opções de pausar, dar play, passar pra frente, e retornar pro menu. Você fica... Segura apertado, ele retorna. E aqui as configurações. Nas configurações, nós temos o estilo. Então, eu posso... Ai... Gente, essas... Eu posso trocar de estilo. É só segurar apertado, você troca o cronômetro. Silencioso. Aqui é pra você silenciar o relógio, tá? Então, por exemplo, de noite, você quer silenciar ele pra ele não ter acesso a nenhuma notificação. Então, você coloca como silencioso. Você ativa. Aqui é pra resetar o relógio. Aqui é pra desligar ele, né? E o brilho que eu falei pra vocês que estava no máximo, esse é o mínimo, quase apagado. E você vai aumentando. Segura apertado pra selecionar. Pra retornar... Deixa eu ir lá nos estilos pra vocês verem. Aí. Segura apertado, ele vai pro estilo 3. Então, vamos voltar lá no menu pra vocês verem qual é o estilo que ele foi. Ó. Como se fosse um relógio, né? Fica o dia ali. Dia 1º. Mas eu gosto mesmo daquele layout. Eu vou mostrar o outro pra vocês. Que é o estilo número 1. E ele só tem esses, tá? O 1, 2 e 3. Só tem esses estilos. O 1 é personalizável. Você pode colocar foto, pode mudar a posição da hora, dos dias. Esse daqui você consegue colocar a foto de fundo. O P70 normal, acredito que não dê pra colocar, não tem essa opção também. Por isso que eu resolvi escolher esse daqui, porque eu consigo personalizar. Mas eu gosto mesmo, eu acho lindo. Ai, passou. Ah, o estilo número 2. Que é o que eu estava. Vou voltar pra ele. É um relógio super fácil de mexer. Não é difícil. Esse botão tátil dele aqui, que é o... o... que é o touch, né? Ele é super sensível. E assim, gente, adorei o relógio. Realmente vale muito a pena pra quem faz exercício físico, pra quem vai pra academia. É um relógio super prático. Ele não é pesado, ele não incomoda. Essa pulseira dele aqui é super confortável. Ela não esquenta. É um silicone, assim, de ótima qualidade. O relógio, gente, o acabamento dele aqui, ó, é todo de metal, alumínio. Não sei muito bem qual que é esse material. Mas é um relógio que não machuca. Eu durmo com ele e quase não sinto. Juro pra vocês, eu não sinto ele quando eu tô dormindo. É super confortável de usar. E eu acho ele lindo. É um rosê, ó. A caixinha dele é um rosê. Muito lindo. Pra quem vai perguntar, ah, ele faz ligação, você consegue responder, né, as notificações? Não, você não consegue responder, você consegue só ler. Você consegue ler a mensagem inteira e consegue ler até as três últimas mensagens. Então, se tiver uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Facebook, você vai conseguir ler essas três, tá? É as três últimas mensagens que ele armazena por aqui. E este foi o vídeo, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ah, uma coisa muito importante, né, que eu estava esquecendo de falar. Bateria. Quanto tempo que dura a bateria desse bichinho aqui? A bateria dele, gente, dura... Na verdade, eu não sei. Eu carreguei ele uma vez só. Como ele chegou há duas semanas, ele chegou com 20% de bateria. Eu consegui usar ele o dia todo. Eu peguei ele na hora do almoço, consegui usar ele o dia todo e fui carregar ele no outro dia à noite, tá? Então, eu acredito que a bateria dele dure uma semana. Pelos vídeos que eu vi, é uma semana de 7 a 10 dias, tá? Eu carreguei ele no último sábado, dia 27. Acho que foi o sábado depois do Natal. E hoje ele está com 61% de bateria. E vocês estão vendo que ele monitora os meus batimentos cardíacos a todo momento. Ele faz monitoramento do sono. Então, eu acho que a bateria dele vai durar até que bastante, por ser uma tela maior. A minha Mi Band 4, ela durava uma semana, no máximo, também, de 7 a 8 dias. E ela não tinha muitas funções, a tela dela era menor. Então, acho que por essa tela ser maior, por ter mais cores, né? Por ser um relógio bem maior do que a Mi Band 4, a bateria dele é maravilhosa, tá, gente? Dura super bem aí. Eu carreguei, né? Vai fazer uma semana que eu carreguei e ele ainda nem chegou nos 50%. Então, maravilhoso. Este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. se vocês tiverem alguma dúvida que eu ainda não tenha respondido, deixem aqui nas perguntas, nos comentários que eu respondo para vocês, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau.